Olá, boa noite. Já estamos de volta com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro fez agora há pouco um pronunciamento no Palácio do Planalto. Ele comentou o pedido de demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nesta sexta-feira. Mais cedo, Sérgio Moro afirmou que um dos motivos para sua saída da pasta foi o pedido de substituição da direção da Polícia Federal pelo Presidente da República. O presidente ressaltou que, por lei, é prerrogativa do Presidente da República a escolha do diretor-geral da Polícia Federal. Eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valer. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Eu falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele? E não, possivelmente, o meu? Ou um de consenso entre nós dois? E eu lembrei da lei de 2014, que a indicação é minha, é prerrogativa minha. O presidente disse ainda que o pedido dele a Sérgio Moro era de ampliar as operações de combate à corrupção. Se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. isso começou a bater sobre mim, como se eu tivesse contrário à Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais ou de empreiteiros que faziam obras e arrancavam recursos via bancos oficiais, em especial o BNDES, nós botamos um ponto final nisso. Isso foi muito caro para mim. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Um bom fim de semana e até segunda-feira.